Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Bem, deixa eu me apresentar um pouco pra vocês. Eu sou o Hélio Ferreira, sou apresentador aqui do canal e hoje estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco. Estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é conhecida como a capital da moda e estamos aqui no Moda Center Santa Cruz do Capibaribe, tá ok? Tô falando assim porque tem muita gente que não conhece aqui ainda, tá ok? Então se você caiu aqui agora de paraquedas, já se inscreva no canal porque toda semana a gente tá mostrando aí vários fabricantes, fornecedores que você pode comprar e vender as mercadorias aí pra todo o Brasil, tá ok? Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva no canal porque na próxima semana eu estou trazendo pra você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante você estar inscrito para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Salve, salve família! Você já pensou em aprender inglês de forma rápida e prática sem precisar enfrentar anos de cursos presenciais ou gastar uma fortuna em mensalidades? Clique agora no link na descrição. Anderline Evangelica 2022, tá certo? Qualquer dúvida aí, fala aí com a gente, que a gente deixa aí também na descrição aí e vamos conhecer agora a empresa dele. Vem comigo! Olha só, ele fica localizado aqui na Rua F, no Setor Laranja. Chega aqui, olha pra cima, tem as placas que indicam o endereço. Chega aqui, olha só, pega esse corredor aqui, bem rápido, bem fácil. Não tem como você não localizar a empresa dele, tá certo? Fica próximo aqui à Praça da Alimentação, olha só, aqui ao lado. Praça da Alimentação, tá certo? É bem aqui de esquina mesmo, o box dele é bem fácil. Fica aqui no box 104, na Rua F. Pronto, esse aqui, ó, primeiro de esquina, tá vendo? Ponto de referência, as lanchonetes ao lado, tá certo? É a primeira aqui da esquina, é muito fácil vocês localizarem eles. Vem conhecer agora a mercadoria deles. Vê só, meninas, aqui ele trabalha com tudo em moda evangélica, tá certo? Com os vestidos que vestem do tamanho plus size. Dando ênfase aqui, a empresa trabalha com vestidos plus size, tá ok? E aqui são vestidos de R$40,00 no atacado, tá ok? E tem o vestido M, o vestido M será R$35,00. Que veste do tamanho, do R$36,00 ao R$42,00. O plus size veste do R$44,00 até o R$48,00, R$52,00, R$54,00, tá certo? E aí, olha só, eles enviam aqui pra todo o Brasil, através das excursões que vêm ao Parque das Feiras, em Toritama, Moda Center, Santa Cruz de Capibaribu, tá certo? Lembrando, né, que as excursões vêm de lá e vêm pegar o pedido aqui também, no Moda Center. Aqui são os vestidos na malha bengaline, tá certo? Também tem um bengaline com renda, que é esse daqui, ó. Ele é bengaline, tem a rendinha aqui, tá certo? Pra ser um diferencial aí pra vocês estarem vendendo, tá certo? A gente também trabalha na malha tule. E os vestidos aqui, meninas, são na moda evangélica, tá certo? Uma mercadoria diretamente da fábrica, do fabricante. A gente trabalha com um preço bem acessível. São vestidos aqui a partir de R$35,00 no atacado. E também tem ele de 40, que é o plus size, aquele maior, tá ok? Esse daqui, olha só, é o tamanho GG, certo? Tem outro modelo aqui que vocês podem estar dando uma olhada aí. E também, lembrando que a gente também trabalha com eles outras cores diferentes, tá ok? Na data que a gente tá gravando esse vídeo, tem esses modelos que tá exposto aqui pra vocês. Mas aí não tem problema, falem com eles aí através do WhatsApp que eu passei pra vocês. E a gente vai estar enviando pra vocês o catálogo atualizado com os valores e as fotos dos nossos modelos disponíveis, tá ok? São vestidos aqui que vestem no tamanho do 36, como aqueles lá em cima, olha só. O vestido que veste no tamanho do 36 até o tamanho 42, 44, tá ok? E também trabalhamos com ele no tamanho plus size, tá certo? A gente também tem outras opções aí, shorts, conjuntos. Fale com a gente aí, tá ok? Que a gente vai estar deixando aí pra vocês todo esse material. Vocês vão estar comprando aqui diretamente da fábrica, do fabricante, tá ok? E qualquer coisa aí, vocês fazem seus pedidos. A gente via via excursões, que vem ao Moda Center. Faz entrega também no Parque das Feiras em Toritama. E também fazemos entrega via Correios, tá certo? Aqui, olha só, tem outros modelos aqui. Na moda evangélica também. Eu quero dar ênfase aqui aos macacão. Macacão é uma novidade da empresa aí, tá certo? Os macacão, olha só, diga-se de passagem. Bem bonito, bem alinhado, bem na moda. O tecido que a gente trabalha aqui, trabalha num tecido bem galino. Bem galino na malha com renda, tá certo? E também trabalhamos com ele na malha túlia. Olha só, são os vestidos aí, os conjuntos que você pode estar investindo aí. Com os macaquitos diferenciados, né? É a coleção verão aí já, tá certo? Qualquer dúvida aí, fale com a gente que a gente envia pra todo o Brasil. A empresa aqui, a empresa séria, tá há mais de 15 anos aí no mercado. Trabalhando com esse tipo de segmento, que é a moda evangélica, tá certo? A organização é o Fernando, que a gente já vai deixar depois aí pra vocês outros vídeos aí no card linkado. Aí depois você entra aí nas nossas redes sociais, que você vai estar acompanhando, né? As novidades da nossa mercadoria, a forma de entrega, de pagamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Pra vocês verem o box dele, bem alinhadozinho, tá certo? E é um box fácil de você localizar. Ao lado, lá à direita, olha só. Ao lado, ali à direita, fica a Praça da Alimentação, no setor laranja, tá certo? A gente fica aqui no setor laranja, na rua Fbox 104. E aqui, meninas, a gente envia pra todo o Brasil. Se vocês quiserem vir aqui no nosso ponto físico, vão ser bem-vindos. Vão aqui tomar um café com a gente, tá ok? E também, você que não pode vir aqui, faça seus pedidos, que a gente envia pra vocês de forma segura e transparente, tá ok? A gente já tem outros vídeos aí que a gente gravou aqui nessa empresa. Vai deixar aí também, no final desse vídeo, pra vocês darem uma olhada aí no depoimento dos clientes que já compraram aqui com ele, tá ok? Vou ver se depois dá pra me encaixar nesse mesmo vídeo. E lembrando, meninas, olha só, que aqui é tudo fabricação própria, tá certo? Por isso vocês vão comprar com um preço bem mais acessível. Vocês vão comprar diretamente da fábrica. Os macaquitos são de R$35,00 no atacado LGG. E o M fica de R$30,00. Ou seja, já sai mais em conta, tá certo? Lá em cima também, olha só, tem um vestido na malha Túlio, tá certo? Faça seus pedidos aí, porque aqui a gente envia pra todo o Brasil, através das excursões, correios, transportadoras, tá certo? Você só não pode ficar sem comprar sua mercadoria pra você tá revendendo aí na sua cidade, tá certo? Um macacão desse aqui, olha só, R$35,00 no tamanho GG. Esse que tá exposto é o tamanho M, que fica de R$30,00 no atacado, tá ok? Olha só, são os macaquitos bem na moda aí, bem diferenciados. São as cores do verão. Pra vocês adquirirem algum aí é muito fácil, é só entrar em contato com a gente, que a gente via pra todo o Brasil. Forma de pagamento, a gente aceita Pix, cartão, aqui, olha só. Pix, cartão, tá certo? E fazendo o pagamento, a sua mercadoria chega de forma segura, através das excursões ou através de correios, tá certo? Pra vocês fazerem algum pedido, vocês vão adquirir por aqui, olha só. Telefone pra contato, DDD 819-9659-6522. Aí embaixo tem o Instagram das redes sociais dele, é m.fmodas, underline evangélica 2022. Faça seus pedidos aí através desse telefone pra contato. E você que chegou aí agora, dá uma pausada aí, vira aquele print, né? Pra facilitar a comunicação da loja aí, vocês, clientes, atacadista. Telefone pra contato, dando ênfase, DDD 819-9659-6522, tá ok? E eu vou mostrar mais um pouco aqui das opções pra vocês. E aqui, olha só, a gente finaliza por aqui na MF Moda Evangélica. Lembrando que é toda fabricação própria, tá certo? Diretamente da fábrica, do fabricante. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, fale com a gente através do nosso WhatsApp, que eu deixei aí no vídeo. Qualquer coisa também, deixe um comentário, que assim que eu puder, ou eu ou a minha esposa vai estar respondendo com vocês, tá ok? Viu? Faça seus pedidos aí, porque é que a gente envia pra todo o Brasil. E é muito simples, né? Comprar, é só pedir e a gente manda pra ir. Deixa eu dar uma revisão aqui, meninas, olha só. Moda Evangélica MF, vocês vão estar comprando vestidos a partir de R$35,00, o tamanho M, tá ok? Tamanho M, R$35,00, o tamanho GG, né? Fica de R$40,00 no atacado. O Macaquito, que é essas outras peças aqui, fica de R$35,00 no atacado. E o M fica de R$30,00 também no atacado, tá ok? Lembrando que a gente envia aí pra todo o Brasil, através das excursões que vem ao Moda Center. Fazemos entrega também via Correios. O tecido que a gente trabalha, a gente trabalha no tecido bengaline, bengaline com renda. E trabalhamos também na malha tule, tá certo? Forma de pagamento. Vocês podem fazer esses pagamentos via PIX, via transferência bancária, com os dados da informação que a gente passa aqui pra vocês no cartão. Aqui, olha, DDD 81-99659-6522. A empresa só trabalha com esse telefone do WhatsApp, tá certo? Se for outro, não faça venda, não faça PIX, a empresa só trabalha com esse telefone, tá? Ok? Dando um ênfase, DDD 81-99659-6522, tá ok? E a gente finaliza agora sim, aqui na empresa MF Moda Evangelica, tá ok? Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo pra vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante você estar inscrito, para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho